Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Olha, grande beijo a todos, muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje a gente vai fazer um arroz à grega na panela de pressão, isso mesmo. Um arroz agora para as peças de fim de ano. Então, aqui a gente vai precisar... Aí vai depender de quantas pessoas vai comer na sua casa, né? Aqui na minha casa eu coloquei só dois copos de arroz, a gente vai usar esse azeite, aqui tem uma cenoura picada, tem uma batata inglesa em cubinhos, aqui tem pimentão amarelo, pimentão vermelho, aqui tem três dentes de alho e meia cebola picada. Então, vamos lá, meus amores, fazer o nosso arroz agregando na panela de pressão, isso mesmo. Aqui a gente, eu já coloquei, ó, já tá ligado o fogo, eu já coloquei a panela pra ir aquecendo, eu coloquei o azeite, meus amores. Ó, aumentei agora o fogo. Agora aqui eu vou colocar a cebola e o alho, ó, pra gente refogar o nosso arroz, tá bom, meus amores? Tá tendo refogadinho aí, ó. Ó. Vai refogar. Esse arroz vai ficar muito bonito, meus amores. Agora, pra essas festas de fim de ano que vai chegar, você pode fazer aí na sua casa. agora, você que não vai ter muito tempo, pode fazer esse arroz na panela de pressão, arroz na panela de pressão, agrega, isso mesmo, meus amores. Ó. Como a panela já tava esquentando o fogo, ó, já tá tudo bem, ó, como vocês tão vendo, ó. Ó, a panela já tava quente, ó. Agora aqui, ó, ó, já tá dourando, ó, você deixa dourar, ó. Se você for fazer pra mais pessoas, você pode também drobar a quantidade de todos os ingredientes, tá bom, meus amores? Ó. Já tá dourando que já tá queimando, cês tão vendo aí, né? Agora aqui a gente vai pegar o arroz e vai jogar aqui, ó. O arroz. Ó. A gente vai colocar as verdurinhas também. Aquelas verdurinhas, o que é? Ó. Vou fazer assim pra ir colocando bem aqui no meio. Aqui é a cenoura, uma cenoura picadinha. Uma batata inglesa. Aqui é pimentão, ó. É pimentão, meus amores. Vermelho. E um pedaço de pimentão amarelo. Ó. E a água, você pode colocar já quente. Eu vou colocar a minha natural da torneira mesmo. Ó. E aqui a gente vai, ó, mexer. Ó. Vai refogar o nosso arroz com os temperinhos, com os temperos secos, né? E com as verdurinhas, com os legumes, verdura, com os legumes. E verdura também que aqui tem, né? Ó. Já tá ficando muito lindo, né, Clarinha? Uhum. Ó. Aí você vai mexendo assim, ó. E esse arroz é pra ele ficar bem soltinho, meus amores. E aí, ó. Esse arroz de pressão vai ser assim. Arroz agrega na panela de pressão de 5 minutos, tá bom, meus amores? Vamos fazer esse arrozinho em 5 minutos? Eu vou já explicar como é que vocês vão fazer. Ó. Você tá vendo aqui que ele já tá, ó. Ó. Bem soltinho. Com todas as verdurinhas. Ó. Seu amor, essa zoadinha já vai desligar? Já. Nossa. Então, deixa eu mostrar aqui. Como o celular vai já desligar que tá com a carga, aí você vai colocar a água. Ó. Aí você vai colocar o sal, ó. A gente vai colocar aqui o sal. E aí você vai... Ó. A gente vai colocar a quantidade do sal. Aí você vai colocar na panela de pressão. Você vai pegar a tampa e vai tampar. E aí, meus amores, deixa eu falar um pouquinho. Desculpa. Na hora que a gente tava gravando, a carga nessa linha do celular acabou. Encerrou pro completo que zerou. Então, bora lá. Aí eu coloquei o arroz, né? Como vocês viram, eu refoguei tudo. E coloquei a água. Como esse arroz agrega na panela de pressão por 5 minutos, já que é assim. Aí eu coloquei a água e tampei. Aí você vai tampar. E você vai esperar... Você vai esperar dar... Fazer aquela zoadinha assim. Quando ela começa a fazer essa zoadinha, você vai esperar 5 minutos. Você vai contar 5 minutos. Aí você vai desligar o fogo. E vai esperar sair todo o vapor. Aí dura uns 10, 15 minutos. Quando passar, sair todo o vapor que você fizer isso. E ela não tiver mais vapor. Aí você destampa, como eu vou fazer agora. Agora eu vou destampar. O nosso arroz agrega tá desse jeito. Como aqui vai ficar ruim mesmo, meu amor. Pra misturar as outras coisas, eu vou colocar aqui, ó. Mostra, Sarinha. Onde eu vou colocar? Eu vou colocar pra aí, onde vocês estão vendo. O arroz. Ó. Ó. Ó, ele ficou super soltinho. Ó. Eu não vou colocar todo aqui. Só pra demonstrar um pouquinho pra vocês, ó. Tem mais arroz ali. Porque aqui eu vou... Eu vou dividir esse arroz em dois. Porque a gente vai comer esse outro amanhã. E a gente come esse. Então, meus amores. Aqui o que eu vou fazer. Agora eu vou colocar mais coisa aqui. Você pode colocar o que você quiser nesse arroz, tá bom? É, vou colocar o milho. Que sempre a Sarinha gosta também, né, Sarinha? Ó. Aí você viu, ó. Ó. A cenoura, ela ficou molinha. A batata também tá molinha. Tá super cheiroso, ó. O pimentão vermelho, ó. Tá muito cheiroso, meus amores. Faça que vocês vão gostar. Deixa eu colocar mais um pouquinho de arroz. Muito rápido você faz esse arroz. Arroz agrega de cinco minutos. E agora aqui a gente vai colocar o quê, ó. A gente vai colocar ervilha, ó. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas você pode colocar outras coisas. Pode colocar azeitona. Vai dar criatividade de cada um, tá bom, meus amores? Ó. A gente colocou aqui a ervilha, ó. Já mudou a cor mais, né? Ele vai ficar tipo o arroz todo coloridinho, meus amores. Aí agora a gente vai colocar milho, né, Sarinha? Sarinha, ó. Ó. Você que não gosta, não coloca milho, né, ó. Ó, aqui a gente colocou, ó. Cada coisa que a gente vai colocando, vai ficando mais decorado o nosso arroz agrega na panela de pressão de cinco minutos, ó. Agora para as festas de fim de ano, para o almoço de domingo. Fica super bonito você colocar na mesa um arroz desse. Aí aqui a gente vai colocar... Ó, eu paguei três reais, meus amores, ó. O homem colocou, foi ao contrário. Ele colocou ao contrário, mas é três reais, ó. Três reais. Já tem muita. Vou colocar aqui pouca, porque essa aqui eu quero fazer duas receitas. Aqui é só para, como é que se diz, para decorar umas uva passa. Que a gente chama, não sei como é que vocês conhecem por aí, ó. Que é muito usada por esse período também. Ó. Eu amo uva passa. Sarinha gosta muito. Vou dividir isso aqui. Não posso passar o jantar sem uva passa. Deixa eu tirar a passa, né? Fica muito bonito, né, Sarinha? Fica. Ó, e você... Você que quiser colocar mais uva passa, mais... Ervilha. Ervilha, mais milho. Vai de cada um, vai da criatividade, vai do gosto, ó. Então, ó. Esse foi o nosso... Deixa eu colocar assim um pouquinho no prato para vocês verem como ele ficou soltinho. Desculpa aí o barulho. E hoje a gente vai jantar ele. É mais de dez horas, ó. Ó, ele ficou super soltinho, ó. Estão vendo? E fica super bonito, ó. E fica super bonito, ó. Para você colocar assim no seu prato. Com frango, com carne, com peixe. Vai de cada um a criatividade. Então, olha como ficou lindo. E ele ficou super soltinho. Vocês estão vendo? Ele não ficou. Ele tá super soltinho, meus amores. Então, é isso. Faça. E você que gostou dessa receita fácil, prática rápida e econômica, o nosso arroz agrega na panela de pressão. Deixa o gostei, compartilha, visualiza. Se inscreva no canal, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse arroz, com certeza, está uma delícia, meus amores. Então, é isso. E onde vai chegar nesse vídeo? Que o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união lá em todos os corações. Grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. E aí